É o ritmo marcante dos bailes, agradece a presença do Quebrado, daqui a pouco vocês vão conhecer o Quebrado aí, também fez história aqui na dança. O projeto ProViver vai se posicionar no palco agora, sobre a direção do Dudu. Dudu, 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 vem aqui comigo falar aqui um pouquinho, o pessoal se posiciona. Bom, Eduardo Dac, ele foi um fundador do grupo famoso aqui do projeto, o grupo Raízes. Dudu, fala um pouquinho desse teu projeto aí, tem bastante alunos, né, 50 alunos. Divulga aí onde fica esse projeto, divulga aí quem são os coordenadores, o pessoal fica sabendo desse teu trabalho. Achou a bolsa? Tá bom, gente. Vamos lá, Dudu. Boa noite a todos, né, meu nome é Eduardo Dac, integrante do Dança de Rua do Brasil. O trabalho que vocês vão assistir agora é o trabalho da ProViver, um projeto socioeducativo. Crianças estão pisando o palco pela primeira vez. A gente trouxe um trabalho com 50 crianças, sobre a coordenação da Tia Rô, que é o coração de tudo isso. Aplausos Gente, é uma felicidade imensa. Espero que vocês gostem, tá bom? Bom espetáculo. Valeu, Dudu. Projeto ProViver. Vamos lá. ProViver apresenta Arte é viver. ProViver apresenta Arte era brasileiro. ProViver. Bom espetáculo Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal